Todas aquelas graças que nós precisamos, como filhos de Deus, para chegarmos à salvação. Maria nos leva a Jesus. Então nós queremos saudar esta mãe, pedir a sua proteção para cada doente, para cada familiar, as bênçãos e graças à saúde que aqui vieram buscar. Então vamos rezar juntos uma Ave Maria, pedindo que ela nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora também mostrou para o filho seu que... Amém.